Oi, oi pessoal, mais uma aulinha aqui do curso de LPI gratuito e básico do Arthur. Vamos falar, vamos ver como é que a gente cria uma pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação a gente precisa, deveria estar fazendo com os usuários e a gente habilita ela dentro de administração, entidades, dentro da entidade padrão, tá? Eu gosto de fazer sempre uma padrão porque daí pega as de baixo. Dentro do menu assistência, aqui do ladinho, a gente tem duas configurações, tá? Para funcionar o fluxo da forma que eu entendo como sendo a mais ideal, a gente tem que... isso aqui não tem relação com a pesquisa de satisfação, ela apenas dá um tempo para o chamado ficar solucionado e para o usuário recusar aquela solução sem ter que abrir um novo chamado. Então eu boto aqui o tempo necessário para o usuário aprovar aquela solução que aí o chamado vai ficar como solucionado. Eu vou falar para vocês aí no próximo vídeo de fluxo de atendimento. E a pesquisa de satisfação está aqui embaixo. O que é pesquisa interna ou externa? A pesquisa externa é quando a gente quer fazer um... Eu gosto de usar isso aqui, que foi o que eu disse para vocês em um outro vídeo. Eu uso isso aqui para fazer a minha pesquisa de satisfação com o Google Forms, por exemplo. Ao invés de usar a ferramenta do GLPI que exige que o usuário faça login e senha no sistema para daí responder a pesquisa, eu gosto de usar uma pesquisa externa, que vem no e-mail, ele clica em cima e responde a pesquisa num outro site. Então aqui vocês vão colocar o URL da pesquisa. Se vocês for usar a pesquisa interna, vocês... Aí essa configuração de baixo, ela é igual para todos, tá? A gente usa a pesquisa interna, ele vai abrir só lá um lugarzinho para vocês colocar cinco estrelinhas e um comentário. Aí a... como é para ser criada a pesquisa? Assim que o chamado for fechado, não solucionado, tá? Assim que o chamado for fechado, dois dias depois que o chamado for fechado, e assim sucessivamente. O mais breve possível, assim que rodar a opção automática, que ele vai criar. Taxa para ativar a pesquisa. Se você colocar 100%, todo e qualquer chamado fechado, ele vai abrir uma pesquisa de satisfação. Se vocês forem diminuindo essa taxa, ele vai fazer por amostragem que 50% dos chamados fechados, ele vai mandar uma pesquisa de satisfação. 90% dos chamados fechados, ele vai mandar pesquisa de satisfação. Então 10% não vai receber. Eu gosto de manter uma taxa em 60%, eu não gosto de mandar para todos porque se torna uma coisa meio chata, tá? E a duração da pesquisa é o tempo que aquela pesquisa vai ficar aberta para o usuário responder. Então se eu quiser deixar lá 15 dias, por exemplo, o chamado tem... ou a pessoa tem 15 dias para responder a pesquisa de satisfação, e se ela não responder, a pesquisa vai ser fechada. Arthur, como é que eu faço? Como é que funciona a pesquisa de satisfação? Basicamente, ela era da seguinte forma, tá? Eu vou pegar aqui um status, é não solucionado. E vou solucionar o chamado. Aí agora eu vou aqui como o técnico... Eu vou lá com uma pessoa que abriu o chamado e vou fazer a aprovação desse chamado, beleza? Aqui ali como solucionado. Tenho três solucionados. Então eu vou vir aqui no SSS e vou... Aprovar a solução. Aprovei a solução, o chamado passa para fechado e vai abrir já uma linha de satisfação. Se tu tiver com a notificação por e-mail funcionando, ele vai enviar uma notificação de que tem uma satisfação para ser respondida. Como eu não estou com a notificação funcionando aqui, eu já vou direto aqui na linha satisfação. E se o usuário abrir o sistema... Deixa eu ver se ainda funciona isso aqui. Quando ele abre o sistema, já aparece aqui quais são os chamados que ele tem para responder a pesquisa de satisfação, que está aqui. Abri aqui o chamado, fui na aba satisfação, eu boto a quantidade de estrelinhas, maravilha, e dou um salvar. A partir daí, aquele nosso relatório de... O próprio plugin aqui vai aparecer diferente, mas o nosso relatório... Estatísticas... Já vai aparecer uma satisfação lá, se eu não me engano. Ver, ver... Global... Ali, a satisfação já está em 5. Lembrando que é a média, tá? É a média do período escolhido. Então, se tiver várias respostas, vai ser a média do período escolhido. Então, basicamente, é assim que funciona a pesquisa de satisfação. Então, basicamente, é assim que funciona.